A doa das águas, Nicole Reis! Nicole Reis traz um canto nativo de dor. Uma história que infelizmente é apertada, cercada de muita tristeza, onde toda a floresta e os animais sofrem por causa da maldade e da ganância do homem. Ao desmatar toda a beleza, toda a pureza e até todo o encanto, a linha da vida fica cada vez mais frágil e onde ela passou o verdadeiro vã da grande energia pode se tornar o estreito caminho do perigo do começo e do fim. Vida é sendo extinta aos poucos e quando realmente vamos parar para cuidar e proteger, essa vida já poderá ter desaparecido desta terra sem menos perceber. Então, ainda é tempo de cuidar, de preservar e ainda pode contemplar toda a beleza da nossa rica Paula e da nossa bela Flora. E assim ela vem, em um despertar para o mundo, apela a Nicole Reis como um canto nativo de dor. E com vocês, Nicole Reis, que comece o show. Me enxame de natureza. Me enxame de amor. 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 Da minha terra eu arrebento. Alimentava seu seio fecundo. Compartia o soco do vento com toda a vida do mundo. Mas ao raiar de um triste dia, chegou de longe uma voz. Trouxe-me em dor e a domina. Cruel calou minha voz. Um e-mai. Um e-mai. Um e-mai. Um e-mai. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL